E resolvam esses problemas do mesmo jeito que elas se mobilizam e se emocionam com o Big Brother. Então, eu tentei mudar essa coisa por fora e agora eu quero mudar por dentro. Eu acho que essa é a melhor maneira de mudar alguma coisa. Então, eu quero estar dentro da casa para falar diariamente na TV aberta para as pessoas verem sobre machismo, sobre racismo, sobre homofobia. Para que elas tenham contato com alguém que tenha alguma coisa no cérebro. Pena que ele mora em São Paulo, porque se estivesse aqui eu já estava lá na porta da casa dele convidando ele para trocar soco comigo. Eu juro por Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da puta, desse arrombado. Infelizmente eu não posso. Mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham com o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir para sair. Quando você luta por algo que você acredita, você está disposta a dar vida. Mesmo quando você vê aquilo que você acredita. Indo na contramão. De tudo aquilo que você luta. Você entra em parafuso. As coisas não estão tudo bem comigo. Meus dias são assim. Tem horas que eu só queria gritar e gritar e gritar e gritar. Para alguém me ajudar. Mas não existe esse alguém. Tem que resolver os meus problemas. E não tem Bolsonaro para ajudar. Eu não tenho Damaris para ajudar. Sabe? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto